Jogando bola dentro da área, buscando o Viseu. A defesa do Corinthians teve dificuldade, Cafu bateu pro gol, espalma Felipe! Aí o time do Corinthians chegando ao ataque, a torcida se levanta, sacode o Pacaembu, o time tenta a conclusão e ela vai pro gol! Gol! Gabriel Vasconcelos! Gol do Corinthians! O cruzamento pra área, o Gabriel dominou, girou e fez tudo como um camisa 9 sabe e deve fazer. O domínio foi bom, a girada, o chute pareceu ter saído sem muita força, mas com uma precisão, dá uma olhada, o jeito que ela vai saindo do goleiro pra entrar na lateral da rede praticamente. Vai pro fundo do gol! Deu certo, mas na sorte. Tenta arrancar do Tocantins. Boa bola! Gol! E um lindo gol de Matheus Pereira! Gol do Corinthians! Tudo bem que deu sorte no começo da jogada com a tabelinha sem querer. O passe do Tocantins e a pancada, apaulado, um chute cruzado, sem pensar e com precisão absoluta de Matheus Pereira! Tava atento, tava no lance o Thiago, mas não dá pra ir buscar. Nem a câmera resiste. Matheus Pereira, camisa 10! Abre pela direita. O Viseu tá ali no meio, recebeu, tocou um bolão! O Flamengo jogou lá dentro, o Thiago desvio feito, Matheus Sávio corre atrás, jogou a bola. Perigo lá pelo lado esquerdo, recebeu, Matheus Sávio, a bola passou por ele, não chegou no Paquetá. Voltou pro Trindade, bateu pro gol! Espalma, Felipe! Escanteio cobrado pelo time do Flamengo, bateu lá pra dentro do gol! Ataca, dispara em velocidade, o Cafu se mandou lá pela direita, o time do Flamengo, olha a chance do gol, se bateu de primeiro, pode empatar o jogo! Vem de novo a cobrança de escanteio, olha o time do Corinthians tentando, conseguiu fazer bem o corte, o Kleber, voltou a bola pro time do Corinthians, Thiago! Aquela mão mais ou menos firme do cruzamento, foi firmíssima agora pra espalmar! Ótima defesa, chute firme, dura batida do Claudinho, bonita pose, que belíssima defesa! Lá vem o Maicon, primeira cobrança, batida, e o gol do Corinthians! Dois goleiros de grande envergadura, partiu o Enes, pé direito, batida, quase pegou o Felipe, gol do Flamengo! Tá autorizada a cobrança, partiu o Romão, e o gol do Corinthians! Perna direita na bola, lá vem a batida, e o gol do Flamengo! O Santos, lá vem o Dauan, perna direita na bola, a batida, e o gol do Corinthians! Vem de Mancinho, esperando o goleiro, lá vem ele, a batida, e pegou o Felipe! Juiz autoriza, lá vem o Matheus Pereira, ele é canhoto, agora sim ele toma a posição pra bater de esquerda, paradinha, batida, e o pra fora! Lá vem o Paquetá, também com paradinha, batida, e o gol do Flamengo! Foi autorizado ali o Gabriel Vasconcelos, vem de Mancinho também, perna direita na bola, bateu, gol! Recuou pro goleiro e perde o pênalti, o Gabriel Vasconcelos! Lá vem o Thiago, a batida, pegou o Felipe! A cobrança do Claudinho é a sexta do Corinthians! Perna direita na bola, Thiago no centro do gol, ele bateu, pegou o Thiago! Gol! Tri que vem pra cobrança, ele é canhoto, o Felipe tá no centro do gol, lá vem o Flamengo, de Mancinho, paradinha!